O último debate presidencial do primeiro turno se aproxima. Na imprensa surgem informações de que Lula possa denunciar uma aliança entre Bolsonaro e Ciro Gomes. Interessante, né? Aliança em que termos? Ideias parecidas? Estratégias de campanha parecidas? Jeito de lidar com a comunicação que pode ser parecida? Do que ele está falando? Eu não sei, eu não sei. Mas ele vai lidar com isso. Vamos saber por que ele vai lidar com isso. Mas primeiro vamos ver aqui o que o Lula tem a dizer sobre a polarização, né? Essa polarização que destrói o Brasil. É que a gente não confunda a polarização com o meu Paulo, né? Perfeito. Está dito, está dado aí o recado sobre a polarização. Ai, não acredito que eu vi isso. Vamos falar agora sobre o debate. Bolsonaro saiu hoje lá do Alvorada, passou no cercadinho, disse que vai no debate da Globo, tá? Mas reforçou ali, Ana, isso aí eu achei interessante, Ana, que o Lula no debate da Globo estará em casa, Ana. O Lula, para você que não sabe, na primeira eleição presidencial dele, 1989, foi vítima de um verdadeiro esquema, hoje confessado aí pelos executivos da Globo, né? Então, editaram o debate depois. Aí o Collor estava lá, meio que as pessoas que gerenciaram o debate, que produziram o debate, trataram ali de dar uma ajuda para o Collor. Um jogou uma caspa, sim, para ele parecer um homem do povo. O outro encheu a bancada dele de papelada vazia, em branco, para fingir que era denúncia contra os adversários, né? Mas diz o Bolsonaro que o Lula na Globo está em casa. Vamos ouvir. Na Record, ele vai na Globo agora, porque lá é a terra dele, né? Pessoal, como é que chama o cara que eu sou? O terreno dele é a Globo. O debate é dia 25, quinta-feira. Esse ele vai, né? Ele vai porque lá é terreno, amigo. Você vai lá ou vai fazer a Super Live? Não, vou lá. Você vai lá, vou lá. Lobo, a amiga do PT. Brincadeira, rapaz. Vou entrar na sala do capeta lá, né? Mísson, todo dia a gente está rezando para o senhor, viu? Todo dia. O dia desses veio a informação de que uma dessas pessoas que aparecia aí rindo e ajudando ele era paga para isso, hein? Esse aqui celebra todo dia. O problema é que a molecada não sabe o que foi em 2003 ou 2015. Exatamente. A sacanagem começou em 2004. Mensalão, Correios. Bom, o que interessava aí já foi, né? Lula estará em casa no debate da Globo, diz o Bolsonaro, dando a entender que a Globo beneficiaria Lula. Pesquisa aí o debate de 1989 para você ver a gravidade da coisa. Ana, vamos seguir aqui com o Tales Faria do UOL para falar como é que é a história aí do Lula, Bolsonaro, Círio Gomes, o quê? Olha lá. A participação de Bolsonaro é importantíssima, já que ele está atrás das pesquisas, né, Tales? É, pois é. Eu acho que para o Bolsonaro ele tem que dar tudo para esse debate. Ele tem uma avaliação errada da participação dele nos outros debates. A participação dele naquele debate em que houve o problema com a Vera Magalhães foi desastrosa. E a participação nesse último debate do SBT, ele ficou polemizando com as mulheres e teve de novo uma certa agressão à jornalista Clarice, que também coloca ele sempre com essa irresistível vontade de bater nas mulheres, né? Isso depõe contra ele, se ele, no debate da Globo, cometer novamente esse escorregão, é o fracasso total. Acho que a outra questão é o Lula no debate. O Lula vai estar contra o Kelman e contra o Ciro e o Bolsonaro, contra três contra ele. É uma situação complicada. Eu acho que ele vai... A expectativa... O Kelman, para você que não está ligado, é um padre que não é padre do partido do Roberto Jefferson e vai no debate aí para levantar a bola para o Bolsonaro. Nessas alianças do Bolsonaro, a aliança do Kelman com o Bolsonaro, que é uma fraude completa, esse padre, nem padre parece que é, quer dizer, esse padre é uma completa fraude criada pelo Roberto Jefferson. Então o Lula vai... Não é parece não, não é padre, tá? ...muito nessa fraude, olha, mais uma vez, é um fake candidato. E a questão do Ciro também depõe um pouco contra o Ciro, porque o Ciro entrou na vida política como pelo PFL. O Collor chegou a pensar em se aproximar dele, aí tiveram um desentendimento. O Ciro limpou a biografia dele durante... Depois disso daí, agora, se aproximando da esquerda, dos partidos de esquerda, etc. Agora o Ciro volta a se aproximar do Bolsonaro e o PT pretende ficar pé muito nisso. Então se o Ciro lá fizer dobradinho com o Bolsonaro, vai pegar muito mal para o Ciro. Eu acho que o Ciro vai tomar certo cuidado nisso aí. É importante essa história do Lula, porque o Lula, ele confirmou já, viu, parece, Otávio? Eu não sei se ele confirmou oficialmente para a TV Globo, mas ele confirmou no evento que ele participou ontem lá no Rio de Janeiro. Ele disse ao vivo ali para a plateia, eu vou sim, eu quero aproveitar esse espaço na TV para conversar com os brasileiros. Então, quer dizer, Lula está indo para esse debate da TV Globo com esse objetivo. Faltou explicar melhor ali, né? O que a Fabíola quis dizer, o que a Fabíola Cidral do UOL quis dizer, é que o Lula, ele está com essa ideia. Eu vou no debate é para falar com você, brasileiro. Não é com os outros cinco que estão lá, porque eles estão lá para me atacar, porque eu estou em primeiro lugar. Foi isso que ele disse aí no comício mais recente no Rio de Janeiro, Ana. E aí o pessoal se pergunta, né? Pô, a gente fala, fala, fala do debate. Quando é que é o debate? A gente informou que é na Globo, mas não informou quando é. Bora para a chamada da Globo. Ana, você acredita que a gente, desse tamanhinho, pobrinho, vai pôr uma chamada da Globo, uma propaganda, programação da Globo? Ana, você acredita nisso? Vamos lá, né? Quais as propostas que cada um tem para o Brasil? Quais as propostas que cada um tem para o Brasil é sacanagem. Nunca vi debate com proposta sendo apresentada. Todo mundo sabe que isso aí é lenda, doutora Ana, é lenda. Ai, questões, assim, primeiro, ah, o Bolsonaro, o clássico Bolsonaro, sempre as mesmas histórias, ele e o cercadinho que a gente sabe agora, que já teve aí, né? E fica aí o questionamento sobre quantas vezes mais isso pode ter acontecido. Já teve um sujeito pago ali para fazer pergunta, ir adular e bater palma, né? E, enfim, servir ali de claque para o Bolsonaro. Então, ele está lá com o seu grupinho ali, obviamente, em seu apoio. Não, porque o Lula vai para a Globo porque a Globo apoia, né? Acho engraçado que a Globo é uma entidade, assim, mítica, que é convocada para apoiar qualquer um em qualquer momento. mesmo que isso esteja completamente contra a história, né? Alguém mencionou ali no chat, ah, falar, né, esse negócio do debate de 89 foi em 89, já faz muito tempo e tal. Não dá para chamar isso. Agora, esse debate de 89, gente, ele é um case de estudo, assim, é um negócio que todo mundo que passou por uma faculdade de comunicação... Você estudar jornalismo em universidade séria, você não se forma, você não pega um diploma sem estudar isso aí, né? Você não se forma sem estudar isso, porque foi, de fato, um caso horroroso na comunicação brasileira, um negócio, assim, escandaloso, né? E é um exemplo muito evidente, muito discutido, estudado, sobre como você pode manipular as imagens, né, e manipular um debate para favorecer um determinado candidato. Então, por mais que tenha acontecido em 89, é um exemplo padrão, assim, do tipo de manipulação que você pode fazer num debate. Agora, se não queremos ficar só com 89, bom, toda a história da Lava Jato, toda a história do impeachment, da Dilma, tudo isso foi amplamente alimentado pela Globo. A imagem do cano de um oleoduto jorrando dinheiro ficou impressa na mente dos brasileiros, ó, muito, muito tempo. E isso também faz parte da história, né, da relação do Lula e do PT com a Rede Globo. Então, dizer que a Globo favorece o PT porque ela não está neste momento a favor do Bolsonaro é um exagero, assim, para dizer o mínimo, né, o mínimo mesmo. Agora, sobre a composição desse debate, eu não consigo superar realmente a presença do padre Kelman, Kelman, né, enfim, um absurdo, um absurdo, realmente, assim, um candidato ali que está ali só com uma função, apoiar o Bolsonaro, né, tumultuar a coisa toda. Mas, realmente, essa hipótese, né, de que o Lula vai preparado para apontar ali que o Ciro e o Bolsonaro estão juntos não é surpreendente, entende? Porque esse papo já vem sendo comentado no debate do SBT, né, o apoio ali que o Ciro estava dando para ele, cochichada e tudo mais, já foi um grande assunto na internet, então é possível que isso retorne ali nesse debate da Globo. Não acho que isso vai impedir o Ciro de, que vai fazer ele desviar de qualquer estratégia dele de maneira alguma.